Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó, a nossa zebrinha. Vamos estar fazendo essa peça hoje aqui no canal. É mais uma peça da nossa coleção Parmalat, essa coleção maravilhosa, né? Que são dez modelos diferentes, maravilhosos. Então, vamos lá fazer a nossa peça, mas antes eu gostaria de pedir pra você, quem não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então é rapidinho, vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, aqui estamos com, vamos fazer nosso vídeo, né? Da nossa coleção Parmalat, que é a nossa zebrinha. Muito bonitinha essa peça. Bora fazer ela, então. Então, aqui o olhinho como os outros, né? Com feltro, tá? Você vai receber assim. Com feltro você faz, tá? Feltro branco, preto, você faz o olhinho. E a nossa cola pega mesmo, tá? O que muda é só a parte do capuz. A peça base, a blusinha e o forro do capuz sempre é o mesmo, tá? Nessa coleção toda, tá? Então, aqui, ribana, uma vez dobrado, costa, uma vez dobrada, frente, uma vez dobrada, forro do capuz, duas vezes, manga, duas vezes, tá? Para o forro do capuz, eu estou usando o soft, tá? Para a peça, eu estou usando o Fraser, tá? Lá, dos nossos queridos, da Felipe Malha. Todo o material usado aqui, nessa coleção, né? Já é, todo o material usado nos nossos vídeos é da Felipe Malha. Mas, especialmente nessa coleção, ela me mandou todo o material, ribana, mandou todo o material pra gente elaborar, pra gente fazer essa coleção, tá? Então, eu estou usando o Fraser, né? Que vocês vão encontrar lá na Felipe Malha, tá? Então, tecido principal, Fraser, tá? E o forro, capuz, a soft. Aqui também eu estou usando o soft, tá? Já falei que a manga é duas vezes. Então, aqui é soft, tá? Esse molde aqui, duas vezes. Esse molde aqui, duas vezes. Orelhinha pequena, quatro vezes. Orelhinha grande, quatro vezes. Também no soft, só que no branco, tá? E aqui, o nosso capuz, né? O nosso capuz, onde vai a orelhinha, onde vai os olhinhos, tá? Duas vezes, tá? Esses moldes aqui, essa modelagem aqui, a gente vai fazer lá no nosso... Na nossa... Na nossa reta, tá? Isso aqui a gente vai fazer lá na nossa reta, ok? O demais, a gente vai fazer aqui na over, ok? Esse é o nosso sétimo vídeo da nossa coleção Parmalat. É o nosso sétimo vídeo. Próximo vídeo, estaremos trazendo o tigre, né? Então, vamos pegar nossas costas. E as nossas mangas, tá? As nossas mangas têm costa e frente. Se atendem a isso pra não dar errado, tá? Costa sempre é maior que a frente, tá? 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 Tchau. Mangas pregadas, vamos pegar a nossa frente e vamos pregar a nossa frente aqui. Vamos lá. Vamos pegar a nossa ribana. Vamos pegar a nossa frente. Sobra e coloca debaixo da máquina. Vamos pegar as nossas mangas e vamos deitar a ribana aqui. Vamos pegar a nossa frente. Vamos cortar aqui o excesso e separar uma da outra. E aqui, vamos pegar aqui e fechar o lado. Ribana com ribana aqui. Postura debaixo do braço com postura debaixo do braço. Vamos colocar embaixo da nossa máquina, do nosso calcador. Vamos pegar a nossa ribana de novo. E agora vamos passar ribana na barriga aqui. Daqui. 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 aqui certinho deixa eu botar isso aí agora vamos pegar o nosso forro do capuz passar a costura daqui até aqui, tá? então tá aqui a nossa cozinha pronta tá aqui o nosso forro do capuz o que restou da nossa ribam eu vou até na reta fazer o capuz terminar o capuz, fazer tudo certinho e vem pra cá de volta pra gente pregar o nosso capuz aqui na nossa peça e finalizar a nossa peça vem comigo, vamos pra reta? bora lá! bora lá então gente, foi o nosso capuz da zebrinha já fizemos a peça acabamos de fazer a peça lá no nosso na nosso overlock acabamos de fazer a peça no nosso overlock e agora vamos fazer o nosso capuz aqui ok? então bora lá vamos deixar o olhinho dela aqui depois a gente cola vamos começar com os os pequenos né? com as orelhas com o focinho bora lá vamos pegar a orelha pequena vamos juntar as orelhas aqui, tá? vamos virar as nossas orelhas vamos virar as nossas orelhas grandes as brancas você pode tá fazendo o contrário também, tá? vamos juntar também antes de nós juntar a gente vai colocar as orelhas pretas aqui a gente vai pegar elas aqui, tá? 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 Vamos juntar agora. Vamos juntar as brancas. Vamos cortar as pontinhas pra virar. Vamos juntar as pontinhas. Fica aqui perto de vocês. Eu não vou pôr nessa. Ficou assim em reserva. Vamos pegar os focinhos aqui, tá? Passar a costura por tudo, deixar só aqui pra gente virar a parte. Passar a costura por tudo, deixar só aqui pra gente virar a parte. Passar a costura por tudo. Viramos a peça, pegamos um pouco de monta. Passar a costura por tudo. Passar a costura por tudo. Passar a costura por tudo. Costura de segurança aqui em cima. Aqui a gente vai pegar, eu tenho dois pedaços de velcro aqui, e a gente vai colocar aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui. 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 Vamos pegar agora a crina. Passar a costura aqui até aqui, tá? Passar a costura aqui. Fazer o pique. E virar. E vamos colocar manta também, tá, gente? Um pouquinho. Até dar um relevo. Tchau. 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 E passar a costura de segurança aqui. Tchau. 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 Vamos pegar o nosso capuz aqui. Ele tá me dizendo aonde vai a orelha, tá? A orelha vai aqui nessa fenda aqui, tá? Então, vamos pegar as orelhas e vamos pregar aqui nessa fenda, ok? Aqui, não tem erro. Aqui, não tem erro. Mesma coisa com essa aqui. 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 Aqui pregamos as orelhas. Agora, vamos pegar essa parte aqui, ó. E vamos pregar aqui também. Ela é desde aqui até aqui, tá, gente? Ó, desde aqui da fenda. Começa aqui, ó. Nessa costura aqui, ó. Coloca ali nessa costura. E vai pregando. E vai pregando. E vai pregando. Vamos lá. E agora, vamos pregar o outro capuz aqui. Costura da orelha, costura da orelha. Tudo certinho. E vamos... Pregar até aqui. Pregar até aqui. Pregar até aqui. Pregar até aqui. Agora aqui, bem aqui no meio, a gente vai pregar o nosso focinho aqui, tá? Vou colar os nossos olhos aqui. Vamos lá. 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 Aquele capuz que a gente fez lá na overlock. Vamos lá. Vamos lá. aqui, costura. Aqui, costura. Aqui, costura. Vamos colocar um alfinete aqui. E aqui. E aqui, vamos pegar o nosso capuz. Vamos lá. 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 Vou pegar aquele pedaço de ribana que sobrou. Vamos tirar dois centímetros. Do lado que não tem fio, vai colocar aqui, ó, do lado que não tem fio. E do outro lado também. Lembrando, todos os tecidos da coleção Parmalat foram enviados pela Felipe Malhas. Agora, vamos pré-espontar aqui, essa parte aqui, tá? Vamos pegar desde aqui da ribana e pré-espontar. Vamos lá. 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 a cabeça da nossa girafa tá pronta agora a gente vai lá pra overlock pra colocar ela na nossa peça pra finalizar a nossa peça bora lá pra overlock então vem comigo então tá aqui a nossa girafa então nosso capuz tá aqui pronto acabamos de fazer na reta e a nossa peça que a gente já tinha feito aqui na overlock então vamos pregar o capuz na peça então aqui a nossa peça, a nossa brusinha no avesso, frente virado pra mim, capuz no direito tá? frente virado pra mim, eu coloco a mão aqui dentro e coloco o capuz dentro da peça ok? pego aqui a ribana e puxo ela de uma frente a outra tá? de uma costura da frente a outra costura se você ducula lá o办法 da frente, o que você vai pagar na época? eu falo o que você vai pagar aqui? é uma falta de uma até disse doente a boa faltaействira o que você vai pagar lá sol o que você está eu falo e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aprevamos o capuz. Vamos cortar os fios para não deixar frio nenhum aqui, para não machucar os nossos pés. Vamos virar no direito. E aqui está a nossa peça. Mais um bichinho da nossa coleção Parmalat. Olha só. Que linda que ficou essa peça, gente. Olha só. Que linda que ficou essa peça. Ficou maravilhosa, né, gente? Gente, eu amei, amei fazer essa coleção Parmalat. Está muito maravilhosa, muito show de bola. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Também quero lembrar vocês que os melhores tecidos para modelagem pet, os melhores tecidos, você vai encontrar lá nos nossos queridos Felipe Malhas. Felipe Malhas tecido. Inclusive, toda matéria-prima, todos os tecidos usados aqui nessa coleção do Parmalat foi enviado pela Felipe Malhas, tá? E a modelagem dessa coleção da Parmalat já está à venda lá no nosso site. Então, corre para o site, adquira a modelagem da coleção Parmalat e entre em contato com a Jo da Felipe Malhas e adquira todos os tecidos para produzir essa modelagem que é sucesso. Tá bom, meus amores? Então, gente, por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Bora caprichar aí. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos, beijos, beijos. Fique com Deus. Tchau.